após e depois é verdade mas que se não é o que se morre hoje não após se puderem sair já sabem que eu vou só colocar aqui uma salva de um posto de qual cabra é que vai fazer para entrar sempre você também tem que fazer esse tema neste momento a opção o que é que se passou com novos efe espetá-los tendo o que basicamente o antigo se a a ficou com um parque bastas por isso não é preciso usar o novo z ea é mais ou menos assim olha eu entrei aqui no server para partilhar live com os vossos amigos já não há isso é o que eu quero não custa nada eu estou tão feliz já dei por servidor topado escolheu o servidor diz a mim era o tito outra vez então era diz que ele disponibiliza o o acesso às armas ou não hoje não porque está em testes mas que para nós dizermos como é que isto está seguido a live para mandarmos um ano ou ligarmos acho que se também anda a portar mal é só partilhar só partilhar só partilhar também não valeu serito a fazer lives não percebo nada disto não não é assim mas eu não quero muita gente quer ter acesso às armas e traça de jogo com armas sei lá é live se portar a o artista portão artista não vai fazer as vezes por todos os vatos é para sair daqui ea gente tem sim sim é é quando a sala olha o rico olha o super já poste já vou escrever aí quase que fui já dispararam para as costas mas felizmente o gajo não tinha importo então me matou agora já não pode ter e ainda vai ter ainda vou ter agora agora vai sobreviver agora mas sobrevivi diz uma coisa mudamos de servidor foi isso vamos ter que ver mas também tem um número se não se importa Marcelo apreciou assim parti de server private quem não tiver pc para rodar o arzinho não conseguiu ler amigo Oi Dead Rick como é que vais Skype Rick fazeres ainda hoje ou hoje vou hoje vou passar por lá amiguinho Bruno Pereira ricosão qual o programa que uso para fazer live é o Xplit Gigs 166 vocês é que dão música ao pessoal não dão nada Gigs Lollman rico no sábado vou para o ginásio e praticar musculação ei faz bem caros meus leva o meu psicológico contigo que eu não consigo isso é uma cena a mim que é prohibitiva caros meus eu também não faz ginásio não é comigo nada melhor os médicos proibiram muito qualquer tipo de exercício físico só o levantamento de copos no teu caso não é o levantamento do garfo é e da faca bom Zés fala o servidor afinal espera aí eu vou escolher um estou escolher aqui um kipi sim basicamente o StarZ o StarGate Z não é preciso pagar né então já puxei nem só o Warzzy basicamente o Warzomb tem muitos jogos agora tem dois minutos Gigs tem dois minutos sim mas o Warzzy tem anti-cheat coisa que os outros tem a coisa que os outros tem o Warzzy acho que para que se vejam em vazios agora maipo a vejo pois não sei por que você é o Warzzy E aí, o Street tá a escolher os mais cheios Olha, o STARS e aparentemente já está Não, não estou a escolher os mais cheios, estou a escolher... Sim, aos mais cheios, à volta desse avião, mais de vazios Rico, como fizeste para fazer down do punkbusser e faço logo no warzy e pra poste e automaticamente aparece a opção e diz-te que para chegares terás que ter ativo punkbusser o iam na época de 15 mas é assim isso vai haver uma atualização no próprio indiscipável ao poder de ser capriciado na nossa manhã, está aparentemente o actor tem que fazer uma atualização para dar a volta no canal a boa coisa a vantagem é essa a cor de fressa o pano para se tentar sempre ano digamos o sobrador um plexijão eu vou poder trazer aqui um homem hoje em mim olha algumas vocês têm um problema de quando abrem los ea por seus quadrados pretos eu já ouvi falar nisso não sei o que é que se crum é a parte do pergador ao avançar apapá marquinha porque tem que mudar de cala os postos que com o nome aqui de um termo mas não tem quatro anos é é que é que este é que os passam vir a mudar no arco de pfb ea ea porque tudo olha só o grupo que tem um grupo com o que o amigo de um grupo e o único ataque e de setembro ao mudou uma fase de outra ação que a gente está já convido o Rick já convidei vocês não estão todos no clã? este moleque não está convida até o único tem estrelinho convida o único tem estrelinho o que é o Alfred? ok, accepte onde é que está o menu? ah, este está no clã menu eu estou no meio do nada é aí? é aí? até que o Luiz estou vendo aqui cenas no meio da mata meu tipo olha, tiros, tiros onde foi? alguém viu? não sei, mas aqui no meio da mata tem proteções isto não são proteções olha lá qual era o botão para mudar a ombro como é que se chamava? é o alt o left alt, não é? não, é só alt olha lá, mas tu deves ter visto aqui olha, estão peleias estão peleias na guerra atrás dos bombeiros são três é só alt um na frente do pancado e outros dois nos bombeiros aparece alt left só é uma guerra assim que maluco se quiseres zoom e encarregares no alto pode-te mudar os players eu quero mudar a tecla meu qual é a cena que te parece? pessoal, estão os peleias nos bombeiros eu quero que aparece no alto deve ser switch camera view é na não estou nada não é possível não é possível então eu moro não é problema é se não é perigo vou tentar aqui para pegar um vocês ou já vi um de vocês eu tô vendo um outro player ali em dois e isto eu estou já vi mas como eu lá na agenda alguém leva as a medias das costas sou eu sou eu contigo mais ou menos a mesma coisa do prático e aí com certeza que o barco está bem de si não sei olha o povo hoje que coloque o emprego trabalhar em transportes e aí isso acontece o web black screen e de brunsa se as coisas que o povo é um sábado olá isto é tudo o que eu estou a fazer a palavra sério o o que é 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 o amor era muito claro quando a gente já foram banidos desde que entramos no celular mas mais estranhos conseguirem entrar na verdade ainda não sei o que é que estava a acontecer desde o tempo não sei o que é que o marco depois é que são muitos só que agora tem o pack buster completamente pois o que é que já lhe leu o computador e se os gajos tem lá cheats olha já foram o pessoal era do barbinho man isso é que era bom mano eu estou próximo os gajos que mataram tinham cheats ou nem pra isso estou no braço para eu bruno só um grande abraço para ti minguinho obrigado por estar assistindo aos live streams do rake vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora bruno mestre de 2015 digo e lá que estou a fazer não quem está a disparar é guerra na cidade já que estou estou pronto rique que eu parei o i'm 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 live recebi um jogo no qual vem aqui de um jogo eu vou te dar aqui e se não quiseres dar o street obrigada louco olha lá tu disseste na casa de remunerada para lá olha lá tu disseste na casa de remunerada para lá olha lá estão todos ao redor dos romeiros pessoal olha o bicho que vés a falar estou malto a falar já o gajo com a coisa disso quem é que vai atravessar a rua sou eu sou eu é para sair daí olha lá estou junto à gasolinera estou no supermercado estou no supermercado hoje boas de osso duro bem vindo minguinho barco renas bem vindo minguinho não é Stargate e a Warsi que estamos a jogar estou numa guerra aqui pessoal onde é quem é que está este cor-de-rosa quem é está aqui mais perto de mim debaixo do lado vou entrar vou entrar aí dentro vou entrar sou eu quem é que está aqui perto de mim pessoal com uma setinha vocês viriam se matavam o gajo estou junto à gasolinera sou sou estou fazendo aqui esse ponto pré para o gajo junto à gasolinera tenho queres uma pistola queres uma pistola queres uma pistola olha aqui as coisas junto à gasolinera é isso é negando coisas mas olha onde é que gosta está está atrás do mar queres os binóculos não não está bom acho que esperemos que que okę eu acho que não é importante não é o lado da é que é o rosto o grande é que tem quest doeste que pela opção eu acho que não está com ele, vocês precisam de ajuda bora, bora, bora deixa eu levar o posto tens que me dizer onde é que é a agenda a sério, eu vou morrer, está na minha direção na minha seta, não vejo a minha seta tu estás a andar pois, o lugar está a me disparar? eu estou sem vida vocês precisam de ajuda, vamos lá, vamos lá, vamos lá eu não tenho querido, eles acham eu tenho, agora eu estou a ver o gajo habita comigo bicho olha, olha a sério, por amor deus opa caralho, sério o que é que se passa, o que é que se passa eu estou a morrer com os gajos do Spawn sempre, mano, foda-se por amor deus olha lá o gajo a matar tudo, ó olha, aquilo que disse que ia estar aqui aqui, o jogo é o Ghost Recon Online não sei se vocês já jogaram três zumbis contigo eu já por acaso três zumbis contigo eu já por acaso três zumbis contigo tá 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 eu gosto da oferta bem, já perdi o rico hum, vai lá, ele está cheio de armas agora era antes que andava de costas para vocês agora cague essas casas não tinham aceito a testa de situação como é que é, malta, e o jogo que vou dar é o Ghost Recon Online boas, lol isso é bem escadinho consegues ainda saber onde é a cadena? street achas que eu sigo ver onde é a cadena? olha aqui o can convidem-me para o Claude outra vez que eu tive que mudar de gajo é, nós estávamos longe para caralho para escar aí estou indo a turma de longe eu estou aqui já perdi-o traz dele eu não amouca esta nuca em Nora está ali, está ali,a direita a direita Fred, a direita o que é das rochas eu só fulhas, pá peraí sim, Rick chama o Dezer Palarei eu olhei á-la, testa da rochas Eu não estou, amigo, eu não estou já, estar aqui e desiderá tuos na rocha tem-se entre as duas rochas grandes mas da parte, cá, de parte, lá numeto, meio das duas rochas grandes está agora, atrás da rochas grandes junto à estrada do outro lado da estrada não, ainda está atrás da rocha grande vou arriscar então a rocha grande que está mais perto da estrada olha, você já está quando vocês puderem, depois convido-me outra vez para o começo eu tive que sair, com o meu outro gajo que morreu onde é que está? está ali, já que a pessoa já acabou de atravessar a estrada está a saltar, uma vez eu vais a saltar ah, já vi já vi, já vi está atrás da árvore atenção em que ele se pode vocês andam, isto tem 16 gajos 16 gajos, boa noite Ricardo Ferdantes, seja bem vindo Manu, para de spamar isso ele continua atrás da árvore, Fred o que é que ele diz? está a ser para escrever caramba, gente conseguiu um Minecraft gratis está a ser para mandar um link para tu és mas foi esperto olha, estou a acertar, estou-me a atingir onde é que tu estás? estou levado a tiros silenciados ao pé de mim como? não sei, mas estou a tiros silenciados, estou a ver o buraco olha, 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 olha mas não estás aqui perto de nós estou, mas estou levado com tiros silenciados isto agora há aqui, outra hora houve um tiro agora mozi mozi? mozi? ah, sou eu entretanto já te pediu aqui não, não, perdemos o de vista olha, bora lá que eu tenho que sair bora para o Fred eu tenho que sair e... é o zombi que sou este eu tenho que sair vocês andam, eh? aqui uma da estrada pois, para me parecer o gajo deve estar aqui no chão, cuidado o gajo deve estar aqui no chão, cuidado o gajo tem dois zumbis atrás de ti vocês estão muito no combate agora? estou aí para a razoneira quem está na razoneira? então depois se puderem adicionem o meu character o de Filipe FB ah, feito, minguinho um grande abraço para o Brasil Leandro, bate-a-ol e tu mole um grande abraço para ti, minguinho quando cheguei a montanha que eu estava a levar tiros silenciados quem está aí na razoneira? rico, quantas gigas de rama que tens? tenho 16 oh, que puta, já foi eu nem vi o gajo, o gajo estava a me ver ainda há malta a jogar com o ESP enquanto isto não fizer, é que não é automático não o vem, está a ouvir, a ouvir, a ouvir eu estava deitado, levantei-me a mover logo com ele já o vi desculpa o ricardo fernandes pergunta qual a diferença deste jogo para os outros i's amiguinho, o rico não está a jogar a Stargate i, como diz na descrição aliás, eu vou mudar isso que é para não induzir a malta em erro gasto em binóculos e vou alterar isto deixa-me ver estou a levar tiros onde é que estás? acho que vem do spawn vem das árvores de onde nós viemos agora o gajo disparou-te com metralha não, pois não eu só ouvi o silenciado então vai subindo ai também peraí agora tem que ver aqui é o outro do spawn isto agora é tramado Fred atrás ti, Fred atrás ti quem está aqui junto a rochas está um ali, junto a rochas ali onde? quem está junto a rochas tem um player atrás dele quem eu? isso atrás ti sim nas rochas ou do outro lado? rochas atrás de ti, tens umas rochas atrás ti junto a estrada olha ali o player atrás de ti já ouvi, já ouvi, já ouvi Fred tá nessa árvore ai do lado direito? não já estava armado tá Fred já alterei já alterei o título de maldinha não estou a chegar mas acertou-me na Stargate i estamos a chegar da Warzy uei 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 o que é? quase morto meu ao que é lá em cima alguém para dar vida é atrás de nós morri de que é este? está no tiro este morro de morrida Zé tu não sabe impossível meu pois é impossível romp 60 quem foi que te matou foi o romp 60? foi e a mim também? o programa não te bana o programa o que faz é tirar screenshots de x em x segundos 30 em 30 segundos não é isso vai para uma base de dados isso vai para uma base de dados isso vai para uma base de dados para ser avaliado estes espeiras vão ser anulados agora não esperem que isso seja no momento nós temos que andar a jogar e amarrei com eles que é para eles serem banidos isso é lógico já se sabia o punkbuster não detecta automaticamente o cheat o punkbuster obriga-te a jogar com o punkbuster a partir do momento que estás com o punkbuster ligado o próprio anti-cheat está a te tirar screenshots ao jogo 30 em 30 segundos ou de minuto por minuto e estiveres a usar um cheat o próprio punkbuster detecta porque está na imagem estampada está o sensor hit está o embo os metros está essa merda toda isso vai para uma base de dados que é identificada e esse player é banido agora não é já há de ser aqui nada aliás eles devem ter cagado naquele fair fight antigo e neste momento estão em loco na pasta do punkbuster a tentar ver tudo já a sério a sério a sério outra vez até o street se essa merda não manda logo os gays quando eles entram com um puto vexito mas é isso lógico mas agora morre estúpido tens uma mochila cheia de armas mas a street a prazer a prazer a prazer a prazer sem fazer uma nova conta ah meu não traga isso é impossível eles venirem louco homo ah olha o fred eu acho que a obra de vocês olha a adicionar aí na cena a prova de estrelas nem se tem vezes e as três vezes morta ah 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 na mesma ah na mesma mas alguma tarde toda sem morrer como aqui 3 vezes ah 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 sair de trás da gasolina e leva um tiro ah ah eu estou aqui a campos siti oh oh ah eu estou onde? eu tenho que sair, eu tenho que vir agora eu queria dar estas armas a alguém que não é eles então anda aqui a campos siti te ofereceram eles não é? Olha, eu estou em Clearview Se quiseres esperar-me uma beca Eu vou ter contigo Se quiseres esperar tipo 2 minutos eu estou aqui um bocado à tua beira Onde é que estava o gajo do spawn da gazodonera? Está para onde? Esse tipo deve ser aquele que nós vimos Está na... saiu da palha e eu fui só sair atrás da gazodonera É que eu estou quase a morrer, eu não aguento nenhum tempo aqui Ah, eu vou usar a comida A ganda anti-cheater de merda então Tem gala, tu não percebeste o que é que é o punk-passer Tu tens percebeu, o que é que ele... Eu já percebi, oh Rick Tu já percebi Ele tinha, assim, screenshots Mas, mesmo assim, tu estás a jogar, tens um lute O gajo dá-te um tiro, tu morres, pedes um lute Ah, ele foi banido, mas tu perdeste o lute Ou seja, esta merda te saiu há minutos, meu Só amanhã é que eles vão ver esta merda, ou estão a ver, sei lá Isto é milhares de cheaters, meu Isto é uma cena automática, maluco Isto tem que ser visto por humanos na mesma Porque eles vão analisar as provas A máquina tem provas por eles, eles vão ver Não, 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 não Isto tu automático não é, Fred Isto tu automático estás a querer dizer que a máquina faz, não é Ele tira screenshots e esse screenshot tem que ser avaliado por humanos, meu Tem que ser visto a olhos nus por humanos E eles pois é que vêem esses screenshots E vão banir, meu A máquina não consegue fazer isso Porque aquilo é apenas uma imagem que ele tira É apenas uma fotografia que ele tira Não consegue nessa fotografia, não consegue avaliar o que está mais e o que está menos Isto vai demorar, não é mesmo? No Dead Sea se há muitos cheats No Dead Sea se há muitos cheats No quase todos os cheats há muitos cheats No Dead Sea se há muitos cheats E esse jogo deveria se chamar a Cheats Sea E não com qualquer outra coisa Vai ser o novo Z se não sabes No Dead Sea jogas lá uma tarde inteira se a morrer Isso se garantiu Estás mesmo aqui ao meu lado, Fred? Eu estou no rosto, estou no garagem Está um gajo, está um gajo na antena a disparar Estou a pé de vocês A gasolineira Estou aqui numa garagem Estás numa garagem? Estou aqui perto de um de vocês, pá Está aqui a pistanha frente É quem? É o rato? Qualquer coisa E o como é que é maltenha daqui com vocês É a Rick Fazeres E sejam muito bem vindos à trigésima live stream do canal Olha Matolo, eu estava voltado a me encher Então, de Rodrigues H2 É o Rambo? É o Rambo, é o Rambo, é que é um beirel, é a Lisboa Marcela Paris, Rick, creio que estás enganado O computador é identificado, com os anexitos Pode ser proibido desconectar Mas lá está, mas quem é que identifica? O Punk Buster tira prints do jogo Quem identifica é o Mano Vai ver esses prints Sabe que esse print pertence ao Marcelo Aparicio Vai banir o computador do Marcelo Aparicio Mas por isso o Mano tem que ver esses prints Com o Punk Buster imprime Qual que pode ser? O Marcelo Aparicio é um cheater Já sei, é isto ou Fred? Eu morri assim na minha vida nos pés Ah, mas estavas perto da cena Estás-me mesmo perto de mim? Quem está aqui perto de mim, pá? Estás-me já, pessoal É assim dizer É assim dizer Para vocês verem que isto ainda tem antichitos O Rick, o Spawn é aqui por baixo de mim Eu vou subir àquela montanha, eu vou lá em cima e vou lá deitar o boneco Todos os bonecos que nasceram aqui, que tiverem antichitos Vão olhar lá para cima para mim e vão me matar Quem não me matar e vocês virem ele a correr É porque não o tem chito É simples quanto isso E no entanto, vocês tem o Pug de Buster a trabalhar na mesma Olhem aqui Eu vou aqui para cima da montanha e vou fazer um xixi Enquanto isso acontece Vou aqui para cima da montanha Estava ao teu lado, meu Eu vou-me deitar aqui, olhem aqui Pronto Vou-me deitar aqui Tire-te aqui perto Os players vão nascer aqui em baixo de nós É aqui em baixo que eles nascem, aqui Nesta montanha Vês algum player, Rato? Fazer um xixi Aqueles que descirem aí e que andarem para a frente, eu tenho xixi Os outros têm xixi Vão-te já, Zezés Vou-me ter que ir dentro desta casa, oh Rato Estás ouvir? Para ver se apanha alguém Olha, possas convidem para o grupo que eu estava no grupo do Fred, ele vazou? Eu não tenho grupo nenhum neste momento Tu és o Felipe O Felipe Ft Ft Agora não é para soltar para os janelas A extensão Alcumas não testa baixar Ah, sério? Ah par, que os homens atrás do um gás Onde é que tu atras? O que é que tu atras? Eu não fui caralho Ai o rap, que vou ir te pegar uma vez quando é que mostram o rio chamo desta não morreram só o morso do morto do outro compaixo do peixe o tráfico em depósito um beijo amor para trás subúmulo para trás é o que é o que é o que é que nem um pouco de um mundo durante a data a barbura do sábado o que é que o jogo o que é já foi o juro o juventude oito e oito e oito e oito e oito e oito a sua direita a minha esquerda a tua esquerda Sim. Olha o Rick ainda não me deu. Ou não? Está lá quietinho. Já vi. Olha o Fred disse que estava numa garagem, foi? Olha, oh Cheater, estás a ver o live? Três zombies atrás de ti. Olha lá o promenal do boneco é respirar. E então? É brutal. Não deixaram muitos players, não? Brutal, meu. Para ver o live, o boneco é respirar, meu. Achas? Não, tipo olha lá, movimento. Movimento, tu vais respirar. Então e onde é que vocês estão? Eu, eu tenho cá, obrigado. Olha, vocês estão ali à minha frente, meu. Eu não tenho o Warzee instalado. Tenho de formato a piscina nesta hora. Oi, Rui Silva, bem vindo. Podeis estar um bocadinho já. Já andámos a jogar Sargate-Z e agora estamos no Warzee, pelos vistos já está o Punk Buster a trabalhar. Só que fomos demasiado ansiosos para vir para o Warzee, porque o Punk Buster não é imediato. O banho do próprio shit. Não contraste de uma arma, não contraste? Contraste de uma arma, não contraste? Contraste de uma arma, não contraste? Contraste de uma arma. O Street já vazou. Olha, morreu o quarto boneco por zombis. Oh, Streetão. Oh, Streetão. Oh my God. Olha, como é que, como é que podes começar basicamente o jogo e não ter luto e conseguir luto? Vamos por aí. Chama-se Sargate. Onde? É melhor ter esse torno. Segundo ter paciência. Não. Vamos embora, maldinha, a deixar aquele apoio maravilhoso. Não custa nada. É só deixar um likezinho. Na live e partilhado nas redes sociais. Passem na descrição. Vocês têm lá um jogo que saiu hoje para a Xbox de Zombies que é o State of Decay. Está na descrição desta live. Vamos embora, maldinha. Bom, então. Seja um rique, conheça o Titove. Já. Ih. É preciso que o Titove ligue para o vosso pacuolo com malcenses. Mano, eu não tenho. Agora o rique. Vocês não sabem, mas o rique agora ausentou-se. Tito lá com o Titove. Quem é o Rato do Campo? Sou eu. Está aqui comigo. Então estás-me a mandar convite? Por causa do Filipe, não está no clã. Ah, ok. Ui, estou a esperar para mim? Estou a esperar para mim já. Tens vida, Rato. Não. Mas vamos ali ajudar o... E atire o cenário para o carácter esvalhado. O que é isto, meu? Estou mais devido. E baixaste, se calhar. Não, vocês lembram-se, não é que o outro morreu? O Fred? Olha lá, está a ver guerra já aqui nos pontos. Já está a ver, enchei de armas. Tu não me ouvi, já não me perguntou sobre o que eu acho que eu sou muito tempo. Já já começou um bocadinho comigo. Nenhum de vocês que estão bem perto de mim. Quero ver aqui ajudar. Tentar ajudar o... Tens que ser mais preciso a falar. Aqui é relativo. Aqui em Colorado, é isto, não é? Aqui do capo puta, tenho aqui players até se tolou, meu. Henrique, o desafio da cebola preocupatou o Victor Lula. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair e provavelmente vai ser no vídeo número 400. Eu acho que vocês viram, meu. Fazer ele comer canela, meu. Assina, meu. Não se achava. Eu acho que era as duas coisas ao mesmo tempo. Canela com a cebola. Sim, no vídeo 400, no vídeo número 400, vai ser o desafio da cebola, meu. Olha vocês ali em cima, meu. Olha aqui embaixo. É um ano, meu. Aqui embaixo, olha. Olha, olha. Aquela é que é jogadora ali isolada. Vem com os homens atrás. Não, mas não venhas para aqui, que aqui o Rick tem perigo. Ah, tá, eu Rick. Tens armas? Eu tô vendo. Não. Corre, poupa aí de menino. Eu tô vendo um gajo. Calma, calma, calma. Ui, tô a ver aqui no Rick. Não sou eu. Ui, 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 ui. Tô a desparar para mim de sniper, my god. A sério. Corre aqui pra mim. Olha, já me acertou. Já me acertou. Oh, que puta. Eu não tenho... Tenho vidas nos pés, meu. Já, eu tô a ver o player. Estás a ver aqui eu? Estás a ver eu? Aqui no chão está uma faca. Minhas. Ok? Ponha a faca. Que rápido. Caraca, estou-me mesmo a bicar. Tenho a vida nos pés, meu. Já me acertaram com a puta da sniper. Estava lá um gajo atrás de mim. Serpenteia, serpenteia. E não tenho corrido nenhum por cima. Toma aqui a lutar, mas chega aqui a pé de mim. Pai, é o melhor que eu te posso dar. Isto está vazio, mas se apanhas um... Um clip. Caputo. Tu está a vir uma guerra do caraças aí, meu. Bora. Ah, o cás levou três tiros de... Ah... Está onde? Está onde? Ah, é atrás da árvore onde eu estou morto. Tu morrestes? Obrigado. Oh, oh, cuidado. Sou eu só. Gosto a apanhar um voluto. Pera. Toca a dois. Toca a dois. Estou a vê-los. Estou a vê-los. Estou a vê-los. Estou a vê-los. Calma. Como é que eles estão? Estão ali ao pé de... Estou cá em baixo a morrer, meu. Estou cá em baixo a morrer. Estás a ver ali a setinha? Não. Estas a ver. Ui. Estou mais alto. Estás a ver. Quer ir lá? Espera. Eu tenho uma bala, meu. Pois eu sei. Sai da frente, mano. Eu vou aqui pelo lado. Espera aí. Não, dá e tem que no chão. Mas assim arrache-se já. Tento no mar. Não, é qual é tecla outra vez? Já me lembro. É o Z. É isso. O outro avançou em direção ao Rick. foi é assim o todo o evento é que eu vou ter estes tiros cega nas costas mas eu tenho que jogar as vezes o avião o avião do rio está difícil está difícil é esquecer o pão de passar esquecer 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 o avião o avião o princípio é muito complicado em bolas não é lógico não está tudo entrar mesmo para testar para dizer é mentira não o pão de baça não funciona mas amanhã é que vão surgir os bancos é muito complicado a única opção é correr contra o gás mas vamos morrer mais a um com o outro eu vou da esquerda naquela hora conecta ao outro e a hora que eu tava aí mas conecta ao outro o outro para a direita procura lá o gás xixi os mora e se vai atacar agora se não entende a uma arma neste caso deixe de correr um dia ou dois dias olha o outro está na direita vai ser entrar em funcionamento o FAABHD diz o Sargates e voltou vamos para o Sargates e eu vou até ao Sargates e agora só uma cena onde que está as pessoas iniciaram coisa onde é que está o gajo meu? do ledal da direita meu aí mas eu parei, ficou preto também vou recabar mas o jogo ficou preto ah, já está onde é que está o gajo da direita? eu não consegui ver estava expulso meu, eu já aprendi de vista e é que ele já perdeu isto extra small pennies já, está ali qual D Dias olha ele está ali, ele está ali pequenino, aquele ordinário de merda man já, Luz Maurício temos aqui o Nuno Serra, boas miguinho é que sim, é que sim gameplays 1, boas o TPR, boas 1337i, boas rico aperto sempre, obrigado amiguinho, um grande abraço load main rico agora vai jogar hummm o Sargates e e o Sargates e está a fazer o top date 125 megas load main 99 rico vai agora ao Deadsy não vou até ao Sargates e amiguinho Diogo Buller é rico, não quero mais mortes reflete-se no Sargates e eu estava no Sargates e em modo janela fui para o ar e desce a live, pus em full screen tenho no Sargates e em full screen também isto entra tudo em conflito oh my god é de game é de game não dá para fazer estas o que é que eu preciso deixa-me ver se o jogo aparece na live não aparece na live está tudo por cima ah já sei o que eu estava fazendo mal tenho a minha double barrel vou dropar eu vou apoiar afeto possíveis um jogo mais um cara de carregamento descarregado quem é que esta imagem é meu pisto parece que estamos a jogar e ahm anjovem player na casa do Sargates será o que ah tu tens que gueta será o que e o próprio jogo está tudo certo vai para a faca o teu ainda falta tens faca tem faca tem a outra manda um abraço para a costa da Caparicarrique da Luchito para a costa da City só em propriedade especialmente mas que mais não tenha nada a ver com eu continua a perguntar qual é a ser요 que é só é o próprio jogo da tercirei o que não400 já não sei não ouvir dessa da cidade ali apanharo as minhas cenas o Luís Maurício como posso fazer o download do que? Do Stargate? é só passagem de descrição esta lá eu estou no 3 ajuda-me que eu entre já foi fixe vamos entrar no Stargate Z no 3 eu não tenho Stargate Z eu não tenho Stargate Z não tens? já chega um desí eu tenho War Zombie Man já tenho Dead Z Dead Z Dead Z já chega e estas imagens não tem nada a ver com tens a certeza